Ai ai, big big bom, big big bem, eu acho que eu fiz merda meu bem Gente, vou ter que fazer mais uma mãozinha, porque umas partes aqui com o pelinho pretinho aqui, ó Vou fazer só mais uma agora, nossa, tô parecendo o Tony Ramos Força, um, pode ir, força Ai gente Alice, tem que ir nisso aqui, ó Não é assim de... Não, assim não desce rápido Vem, Virgininha Aê, agora vem com o tio Lucas na prancha Vem, sobe de novo Vem, Alice Ai, amiga, amiga, amor Flô, Flô, deixa a Dada aí com o tio Lucas Vamos, tia Dada Pera aí, pera aí Pera aí Deixa lá com o tio Lucas Um pouquinho Então a tia Dada vai depois Tá, eu vou depois Nossa, Flô, Flô Não Muito bem, Maria Tia Dada, tia Dada Tia Dada, você tá bem? Tia Dada, meu braço Você cai em cima do meu braço Tia Dada O meu braço, tia Dada O meu braço, tia Dada Virgínia, não Deixa, Viga Ela morre de vergonha Não, Vi Deixa pra suas filhas conhecer Não é que sem graça Ela morre de vergonha do clipe dela com o Zé Gente, eu tô já preparando o potinho dela Jesus, misericórdia Olha o tanto Esconder tudo no pote já Maria Elisângela, tô de olho, viu Maria Elisângela Anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o seu Leonardo Viva 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 Gente, apole Bora Você acha que é só o que? Beber? Camina na sua casa Mano Deixa eu te falar Chegando em Goiânia A gente vai no hospitalzinho, tá? Viva Parabéns pra você Ei Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Viva 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 Só um pedacinho. Dá mais bolo com cachaça, não combina não. Eu prefiro a cachaça. Dá pra mim, então, que eu como. É meu. Você tá falando sério? Lógico que você quer ficar igual a Madame e sentada. Mas, amigo, não é nem o pedaço que você pegou. Vamos dividir, prima? Quem quer dividir um bolinho? Nossa, Herbert. Olha aqui que delícia. Especialmente feito, deixa eu te falar. Ele é especialmente feito, tipo, Eu não entendi nada do que você falou. Gosto das coisas boas. Não, eu falo. Ai, pera. Eu, Willen, ó. Gente, peguei no Flaco ali, ó. Todo mundo só foi dormir. Ele foi procurar salgado. Amar, eu tô disfarçando. Amigo, a festa já acabou, tá? Só pra te avisar. E eu sei que você foi atrás de coxinha, que eu te conheço. Você roubou meu carregador. Foi o carregador, né? Eu vi que você queria ir lá pra cozinha e você viu eu filmando. João Vitor, vai dormir, amigo. Nossa! É sério, Herbert? É sério isso? Meu Deus do céu. Gente, é muito fácil passar e confundir isso aqui com o Nino. Ai, que agorrentinha. Vai! Quando a chuva passa, é só ligar. Pego minha mão e vou pra zona sul. E nem vou disfarçar e nem negar. Eu falo sério, eu gosto de tu. Muito bolado quando você dançar. Muito bolado quando você jogar. Muito bolado quando você falar. Como o outro, como o outro. É que eu te amo e não sei viver sem o teu amor. Tá brincando com a sua mãe e se for a missão. Você me ama muito comigo. E de madrugada. Você vem pra mim... Vai, 3, 2, 1, fodeu, cadê a cama? Fodeu, olha aí Gente, eu ia aparecer só depois que eu caminhasse, o Herbert eu achei que era uma volta, ninguém me avisou que era duas, ai eu vinte nela ainda gente, eu achei que era só uma andadinha ali, o povo tá lá na frente ó, eu e minha primuxa aqui, mas é porque eu já acordei e fiz futebol, você era infernado, só dormiu, eu volto, volto a dormir Não sei porquê, eu prefiro fazer na esteira do que caminhar de verdade, eu acho que porque caminhar de verdade você se sente mesmo, você sente que você tá caminhando literalmente na esteira não, na esteira ali você tá andando, passa, gente eu faço uma hora de esteira, eu faço, aqui a gente foi e voltou da 6km, eu quero desmaiar Amiga, eu vou esperar eles aqui, eles batem na porteira, não, vamos esperar aqui, não vou botar ela não, vou até apoiar aqui na peruinha Vamos Cadê o ré? Ele bateu lá? Deixa eu falar, não olha muito assim não que você é bem feio Não adiantou nada, tá? Deu ficar esperando, porque eles já me passaram Não, ah negão, você cagou, pode olhar que você cagou Ai, ai, eu quase desmaiei, eu quero que tivesse uma câmera aqui agora Isso é coisa de Maria Flor, eu fui sentar aqui porque eu tava no telefone, na hora que eu fui sentar Ai, isso é coisa de Maria Flor, gente, ai, é de mentira, mas o meu coração ele bateu, ai, tô até caguejando Nossa, velho, precisava disso? Ah, mano, vai cagar, gente, literalmente assim, ó Ai, Senhor, deixa a Flo acordar pra ela ver, se eu não vou pegar essa barata e jogar nela Ai, isso é coisa de verdade? Ah, deixa a toca, gente, que eu fiquei assim, ó Mas eu tenho vontade de eu falar nela, oh, não, faz isso que eu te mexo Roda o celular, bora tão mal travado e o zapinho Vem que nem me conhece, cara, eu não vou ser abatido Você não sabe o que é que você quer Você não sabe o que você quer Polly! 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 Então isso é amor Então isso é amor Então isso é o que faz a vida Ai, você acordou, Tocôzinho? Você tá feliz? Ai, que sono, mãe. Eu quero dormir mais, mãe. Nossa, eu quero dormir mais, mãe. Eu quero dormir mais, mãe. Acho que veio um cocôzinho aí. Dá mais um? Um, obrigado, tá? Agora você. Um pra você, um pro tio Lucas. Um pra você, aqui ó, aqui ó. Agora pro tio Lucas. Agora pra você. Agora pro tio Lucas. Caiu. Caiu não, você tá fingindo. Você tá disfarçando pra não me dar mais, né? Ah, tá. O tio Lucas é o quê, Maria Flor? É menino. Menino! Você é o quê? Menina! Eu sou menino. É menino. Maria Flor, para. Eu sou menino, Flor Flor. Eu sou menino e você é menina? E o papai é o quê? O papai é... Não vai jogar pros peixes não, né? Você pensou em jogar pros peixes, né? Flor, volta aqui, Flor Flor. Flor Flor. Flor Flor, volta aqui. Gente, a sereia que saiu do mar. Volta aqui, Flor. Não joga pros peixes, Flor. Flor. Flor, Flor! Maria Flor. Voltando. Parte 2 do Tentando Falar... Voltando. Parte 2 do Tentando Falar... Se você mexer mais a mesa, a gente vai virando pro lado. Tentando falar frases... Sem parecer sarcástico. Sem parecer sarcástico, tá? Então a primeira frase é... Parte 2. Você tá brava já. Você já percebeu. Primeira frase. Faz o que você quiser. Tá. Faz o que você quiser. Não, você... Faz o que você quiser, então. Não é difícil. Vai, faz o que você quiser. Você tá... É o Tom bravo ainda? Não te jogue. É tipo assim, ó... Faz o que você quiser. Faz o que você quiser, véi. Véi? É... Véi é que tá brava. Véi tá brava. Segunda palavra. Frase. Porra. Segunda frase. Você que sabe. Vai. Você que sabe. Cara, você... Cara, você que sabe. Não, senhora. Você que sabe. É sarcástico, Virgínia. Sabe o que é sarcástico? É pra não ser sarcástico. É pra ser sarcástico. Não. É pra não ser sarcástico. Amiga, vamos dormir? Falando frase sem parecer ser sarcástico. Então, você tem que ter um tom de ironia, né, Felice? Você não pode. Amiga, eu não entendi o jogo. Você que sabe. Você que sabe. Cara, eu pareço um bobo. Você que sabe. Deixa eu te falar isso aqui, já é de bravo, tá? Você que sabe. Vai lá, sua idiota. Você que sabe. Você tá tipo assim. Vai. Pô, você que sabe. Pô. Ou você que sabe. Você que sabe. Você que sabe. Cara, fui muito falso. Porque eu quis. Tá. Porque eu quis. Não, agora fiquei bravo. Cara, ficou muito... Deixa eu te falar. Toda hora você parece que tá brava. Eu fiquei muito brava agora. Porque, tipo, por que você fez? Porque eu quis. Calma, calma, calma. Calma, tá bom, calma. É só uma brincadeira. Porque eu quis. Todo, você faz do mesmo jeito. A gente fala, tô desastrado. Você faz do mesmo jeito. Tipo, ai, você faz assim, ó. Eu acho que eu tô na Disney. Porque eu quis. Ai, que feia. Porque eu quis. Amiga, você tá brava. Você faz até gesto de brava. Então eu não sei jogar esse jogo, não. Eu não posso. Agora é complicado. Qual? Não posso fazer nada. Qual? Não posso fazer nada. E você tá falando brava. Você já viu, né? Não posso fazer nada. É, não posso fazer nada. Amiga, dá um sorriso. Vixe, eu não posso. É sacásticos. Tem que ser. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não sorri mais. É melhor ficar quietinha. É melhor. Vai. Agora, ferrou. Eu pedi sua opinião. Ixi. É, você não tem como não. Pera. Eu pedi sua opinião. A gente pareceu dois pateta. A gente pareceu dois pateta. Eu pedi sua opinião. Eu pedi sua opinião. Deixa eu ver, eu acho que foi... Vai. Eu pedi sua opinião? Amiga, você tá brava. Eu pedi sua opinião? Ó, aqui é fácil. Essa você consegue. Tadinha. Tadinha. Foi... Se quiser vir um pouco mais pra frente pra galera vir aqui ver você... Gata. Gente, do nada. Tadinha. É, tipo... Tadinha. Acho que a gente ainda continua sendo sarcástico. Tadinha. 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 Vai, última frase. Parabéns pra você. É como se eu estivesse dando parabéns pra pessoa, né? Tipo, parabéns pra você. Que me... Você errou. Parabéns pra você. Você sabe fazer muito bem, né? O bravo, né? Vamos ver agora o sarcástico. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Isso aqui não precisa, entendeu? Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Ah! Não, gente, foi boa, né? Foi, bate quem? Amiga. Slay, girls! Não, 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 vi. Tem sofá aqui, tem sofá aqui. Dá pra jogar nessa sala inteira. É maior que a sua casa. Eu tô falando que aqui tá pior que o CAPS. Durante isso. É ela. Vocês têm certeza? Já vai. Vai, não. Ou ela. Ou ela, ou ela, porque não sou eu. Não sou eu, capiroto. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, já foi, já foi. Então, hoje, depois da morte do nosso artista, hoje a gente festa na cidade, vocês aceitarem. Eu falei, eu falei, eu falei, vai se fuder. Ai, eu adoro essa brincadeira. Vale o que a Maria, você fez? Vale o que a Maria, você fez? Eu tô usando o jogo, ó. Gente, olha a chuvinha que tá rolando aqui ainda. A nossa sexta, hein? A gente ficou fazendo oito de jogos. E olha o que eu achei aqui. Bolinho de chuva, que combina super com a chuva. Não, não é possível que daqui do banheiro eu tô ouvindo o rouco do Herbert. Ouviu? Eu não sei se dá pra ouvir. Ele tá num quarto aqui, ó. Mano, será que dá pra ouvir? Mano, não é impossível. Cara, eu tenho dó da Mareça, que tá dividindo cama com ele, dentro do mesmo quarto. Ui! Eu ia dar muito soco nele. Daqui eu tô querendo socar. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Tchau. E aí Tchau! Legenda por Sônia Ruberti